Bom pessoal, o artigo dessa semana é esse aqui Ele foi publicado dia 9 de março de 2016 Esses são os autores E eles viram basicamente o que? Os sinais estratégicos sexuais das mulheres Vamos lá para baixo para o que interessa Materiais e métodos Eles pegaram um grupo de mulheres E tiveram duas partes de consentimento Primeiro eles enviavam um e-mail Se ela respondesse ok No dia lá que chegasse na coleta de dados Ela dava outro consentimento E aí foi feito o seguinte As mulheres que aceitaram o primeiro consentimento por e-mail Receberam duas fotos de uma base de dados lá dos Estados Unidos De homens que eram considerados atraentes ou não E aí eles fizeram o match com a mulher Para a mesma etnia Está aqui e para a mesma faixa de idade E aí davam as duas fotos para as mulheres e pediam para responder um questionário a respeito de atração Com essas duas perguntas aqui O quão atraente é essa pessoa O quão bonito é essa pessoa E aí quando chegasse lá no dia No encontro deles Era informado que não ia ter encontro nenhum Deu um problema lá E aí falavam para a mulher o seguinte Olha não vai ter encontro Mas você se importa de tirarmos duas fotos de você A gente ainda te dá 5 euros a mais do que você já está recebendo E aí somente uma mulher Recusou de tirar a foto E aí essa foto foi tirada de que maneira Tiraram a foto perto da cara da mulher E a outra do corpo todo Tendo certeza que todos os acessórios Roupas, maquiagens Tudo era visível nessa foto E aí vamos para os resultados Que é a parte interessante Então eles tinham Os pesquisadores tinham As fotos das mulheres no dia do possível encontro E o questionário que elas responderam Com relação às fotos que elas viram antes dos homens E olha só que interessante As mulheres que esperavam Ter um encontro com a pessoa atraente Eram mais predispostas a usar vermelho Do que aquelas que esperavam ter um encontro não atraente assim Aqui tem a tabelazinha deles E o que eu quero Opa, o que eu quero está lá no resumo Vamos lá Aqui o que eu quero Então A mulher ia E se ela esperasse encontrar Se ela esperava encontrar na verdade Perdão Com um cara bonito Ela usava mais vermelho Tá Tanto em roupas Quanto em acessórios Quanto em maquiagem É mais do que aquelas Que não esperavam encontrar com 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 a pessoa atraente E além disso Olha que interessante Quando a mulher esperava encontrar um homem não atraente Ou seja, um homem não bonito Elas evitavam o uso de cores vermelhas Ou seja, roupas vermelhas Acessórios vermelhos Ou maquiagem vermelha Então, senhor Se você aí vai sair pela primeira vez com a mulher E ela tem várias peças vermelhas no corpo Da tonalidade vermelha no corpo Seu caminho já está metade feito A bola está lá na área do pênalti É só você não ser boçal E marcar o gol Beleza? Por hoje é isso Valeu!